Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, hoje a gente vai fazer aquele vídeozão raiz de motocross Já tô pronto mano, tamo indo lá pra pista, hoje vai reunir várias pessoas Ontem galera, choveu muito, então a pista hoje vai tá só o creme, saiu um solzão nervoso E mano, já vamos pra lá, sem mais enrolação, porque eu já tô meio atrasado Os colegas tá tudo indo lá, o Pila, o Coyote, o Leão, os caras tá tudo indo Então vai ser aquele fervo de moto, vai ser aquele rolezão clássico, aquele rolezão de respeito mano Esse final de semana vai ser top, então deixa lá aqui no vídeo, se inscreve no canal Se você não é inscrito, se você gosta de vídeo de motocross, vem comigo, bora, bora, sem mais enrolação Partiu pra mais um vídeo de motocross Bom galera, chegamos aqui na pista de motocross E galera, já deu uma voltinha pra conhecer, mano, tá muito top Ontem choveu, então a pista tá daquele jeito, bem molhadinha, bem top E qual que é o bom galera, que vem bastante gente hoje, já tem três motos ali Uns parceiros nossos, mais eu, vai chegar mais, acho que uns dois ou três pilotos E então mano, hoje a pista não vai dar poeira Só pra vocês verem o jeito que tá, o bagulho tá top Vai ser nossa mano Esse vai ser o treino, acompanha aí galera, eu vou gravar bastante parte pra vocês Na GoPro, né, porque eu tenho que treinar bastante, o intuito meu aqui Eu vim gravar o vídeo pra vocês e também treinar bastante, mas aí o que que acontece galera Eu vou gravar na GoPro pra vocês quando entrar todo mundo junto E é isso, então galera, agora eu vou dar um descanso, esperar todo mundo chegar Tô esperando um óculos também que eu comprei Tô meio fadigado porque eu já dei um treininho, já dei umas voltas E mano, tá show de bola, véi, ó pra vocês verem Ó, só tem uma pocinha ou outra Mano, tá num pique, mano, tá num pique Então acompanha aí, deixa o like, fica nesse vídeo Que hoje vocês vão ver um vídeo de honrar aí de motocross com todo mundo junto E vai ser louco demais Então é isso, bora lá, sem mais enrolação E logo logo eu volto com vocês na pista Aí galera, ó, os caras já começaram a dar um treino O leãozinho tá na pista Ó o coioteiro ali, ó Ó, a pila cross chegou também Tá esquentando, ó, tá mijando, tá mijando Vamos ver, os caras estavam indo do fundo O coioteiro Ó o leão, cansou o leão Aê, cansou? O leão já cansou, já deu um treino nervoso Vamos ver o coioteinho O coiote também já tava tirando bomba bonito, hein Bora, filho Ó, pega, pega, ficou Ó o pega do chuvinho, hein Pega, pila, pega Na cabeça de um anjo Coioteira Ó o pila, pega, pega Pega, pila, pega Pega Bora, bora, bora Ó, vai vir aqui os dois O pila tá na covardia O pila tá na covardia Bora, bora, bora Bora, galera, vamos acelerar também Vamos começar Tchau 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 O que é isso? 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 E esse? O que é isso? ainda e aí o pila continua invicto da moleza não pela da moleza não tiozinho os caras já dão uma cansada já ouvindo o gás que vai vim o autor ano o cara cansou o leão tá fazendo as curvas é fato sim tá desistando pegar aquele curva onde ó e você vai acelerar também não é você não vai só o coiote vai desce no grau e acelerando para ver vai desce aí para ver a futuro pilotinho bora galera ó pai do croz o filho do croz também né coiote tem que ser né vai lá desce lá para ver e vai lá ó do croz e aí é raiz é f nutella não falei vai com ver e aí em cima da pedra é do croz e aí é raiz é galera viu o dia se caiu estamos no final de treino aqui na pista das torres mano já fiz vários treinos muito louco foi top demais olha o giuseiro aí ó esse era o tornadão antigo que eu tinha rolando o carro filho só ouro boa galera hoje foi um treinão raiz e aí novos convidados também que tá colando com nós aí ó colando com nós aí para acelerar e é espero que vocês tenham gostado é esse foi o vídeo fazendo motocross é o próximo vídeo é o on-board muito top que eu fiz coiote e acho que ficou muito bom e é isso então vou ter esse vídeo por aqui o vídeo para vocês se inscreve no canal se inscreve no like se você está gostando do tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui e é nóis falou tamo junto tchau tchau